Tudo o que vocês precisam saber para a primeira viagem internacional de vocês. Então vamos lá, meu nome é Embe e eu estou fazendo intercâmbio aqui na Irlanda e eu estou na minha quarta viagem internacional, tá? Então vou falar coisas que eu acho super úteis e que ninguém provavelmente deve ter contado para vocês. Vamos lá, primeiro... Vamos começar pelo quinto motivo, gente. Eu sugiro, por mais que seja um investimento financeiro alto, mas eu sugiro vocês investirem em um transfer uma vez que vocês chegarem no destino de vocês. Então, por exemplo, a minha última viagem que eu fiz foi para Dublin, né? Então eu vim de Amsterdã, vim do Brasil, parei a Amsterdã e aí de Amsterdã eu vim para cá. Era noite já e eu estava com duas malas bem pesadas, uma mala pequena e eu já tinha contratado um transfer. Só que se eu não tivesse contratado um transfer, gente, eu teria chegado aqui com duas malas pesadíssimas, morta e descansada, porque o meu voo durou umas 12 horas. Aqui é tudo diferente, então a galera dirige do outro lado. Uber para pegar, gente, é uma missão impossível, assim. E tem muito país que vocês vão encontrar dificuldades para achar Uber. Tem países que vão ter aplicativo de táxi exclusivo do país. Então, assim, gente, tenha um transfer porque vocês vão chegar provavelmente muito cansados no destino de vocês. E, assim, é o tipo de preocupação que a gente não quer ter. Principalmente quando a gente está cansada de um voo, a gente só quer chegar em casa e dormir e descansar. Então, assim, eu acho que vale a pena, sim, um investimento em um transfer, beleza? Quarta coisa que vocês precisam saber. Gente, tenham um chip internacional ou habilitem na operadora de vocês. Então, por exemplo, eu já fiz algumas viagens internacionais e no Brasil eu utilizava a Vivo. A Vivo, basicamente, você entra no aplicativo, você ativa a opção do roaming e você consegue utilizar em alguns países, tá? Você consegue, inclusive, no aplicativo ver os países que você consegue utilizar o chip da Vivo. Porque o que acontece? Ah, beleza. Vamos supor que você vai comprar um... Está vindo para a Europa. Vou dar o exemplo da Europa. Está vindo para a Europa e você vai comprar um chip quando você pisar na Europa. Porque talvez não é mais barato, por algum motivo X. Sei lá, cancelou sua linha antes no Brasil. Não sei. Gente, é o seguinte. Se você parar... Fizer uma parada. Vamos supor que você faça uma parada de 8 horas em algum país X. Sei lá, Turquia. O aeroporto... Você vai ficar muito tempo no aeroporto. Existe a possibilidade de você sair do aeroporto. Como que você vai sair do aeroporto se você não tem o Maps em Solar, se você não tem internet? Ah, mas tem o Wi-Fi do aeroporto. Gente, o Wi-Fi do aeroporto pode não estar pegando no dia que você vai passar por lá. Quando eu estava... Da última vez que eu vim para cá, eu parei a Amsterdã. O Wi-Fi do aeroporto de Amsterdã não pegava. E o meu chip também estava... No começo, não estava pegando, mas depois eu arrumei e deu certo. Então, assim, gente. Eu aconselho vocês terem um chip internacional. Por mais que vocês vão comprar um chip e não deixem no final de vocês. Ah, estou indo fazer intercâmbio na Irlanda. Vou comprar o chip quando eu chegar lá. Porque compensa mais, é mais barato. Gente, nesse período de transição, saia do Brasil, parada em algum outro país, chegada na Irlanda. Gente, é necessário. Sério, vocês podem passar muitos perrengues desnecessários por conta de vocês não terem uma linha ativa internacionalmente. Então, é a quarta dica que eu dou para vocês. Três. Tenham dinheiro físico, tá? Tem muito país que vocês podem passar, que vocês podem ir, que tem o costume de pagar as coisas em dinheiro físico. Então, por exemplo, ano passado eu fui para a Argentina. E na Argentina a gente tem dois tipos de peso. Tem o peso paralelo, né? Que é uma espécie de... Que não é oficial. E tem o peso oficial. Qual que é o benefício de você pegar o peso paralelo? Porque o peso paralelo vale muito mais. Então, né, você consegue comprar muito mais coisas se você converte em peso paralelo. E quando você converte em peso paralelo, você anda com o dinheiro físico na mão. Você vai literalmente na casa de cama e pega todo o dinheiro na mão. Tudo lá na Argentina a gente paga com dinheiro físico. Porque se a gente paga com cartão de crédito, além de pegar o peso oficial, que vale menos, cobra a IOF. Tá? Então, esse é o caso da Argentina. Mas tem vários outros países que podem cobrar a IOF no cartão. Mas também é a possibilidade... Pode ter a possibilidade das pessoas naquele lugar terem culturamente o hábito de usar dinheiro. Tá? Então, por exemplo, aqui na Irlanda tem muito taxista. Muito taxista que não aceita cartão Wise. Que é um cartão que é utilizado na Europa inteira. Né? Tem taxista aqui em Dublin que só aceita dinheiro físico. Eu já deixei de pegar táxi de madrugada porque eu não tinha dinheiro físico na carteira. Então, assim, gente. Tenho dinheiro físico. Eu aconselho super. Acho que pode evitar vários perrengues aí pra vocês. Segundo. Tenham o Google Maps baixado no celular. Ou utilizem a versão web também. Tanto faz. Mas tem algum aplicativo de mapa no celular de vocês. Então, por exemplo. Quando eu vim pra Dublin da última vez, eu parei em Amsterdã. Conhecia zero de Amsterdã. Zero. A sorte é que a Amsterdã tem uma estação de trem dentro da estação. Então, fica super fácil pra você se locomover. Porém, gente. E eu parei. Eu fiquei um dia em Amsterdã. Eu tinha que voltar pro aeroporto em um horário específico pra conseguir pegar meu voo, né? Então, assim. Eu precisava estar com o Google Maps conectado o tempo todo. Aí, com o Google Maps foi tranquilo. Me locomover por lá. Né? Dar uma passada em alguns lugares que eu queria conhecer. Enfim. Acho super útil. Super válido. E a primeira coisa é que tem um adaptador universal, tá? Cada... Os continentes, eles têm tomadas diferentes, tá? Então... E assim, dependendo do país... Tipo assim, vamos supor que você... Ah, você tem uma fonte específica pra Europa. Mas vamos supor que você... Uma fonte específica... Vamos pegar o exemplo assim. Vamos supor que você tem uma fonte específica lá pra Ásia. Mas aí você para na Europa. E aí você precisa carregar teu celular no aeroporto. Entendeu? Provavelmente você não vai conseguir se você tiver um carregador específico da Ásia. Entendeu? Então, assim... Tem um adaptador universal pra vocês conseguirem utilizar. Carregar o celular de vocês. Carregar no Facebook de vocês. Qualquer lugar que vocês estiverem. E tenham eles na mala de mão. Tá, gente? Eu já fiz a burrada de botar um carregador... Um adaptador universal na mala de paixada. Porque eu esqueci. E aí eu precisava carregar meu celular no aeroporto. E cadê o adaptador? Mas eu dei uma sorte e encontrei uma tomada lá. Então, assim... Tenho esse adaptador na mala de mão. Beleza? Galera, acho que são essas dicas que eu tenho pra dar pra vocês. Espero que vocês... Espero que seja muito útil pra vocês essas dicas. E também já aproveita e se inscreve aqui no canal. Porque agora eu tô fazendo um planejamento bizarro de conteúdo aqui pro YouTube. Porque eu quero crescer nesse canal do YouTube. Então, já se inscreve. Manda pro amigo. Manda pro parente. E também me segue aqui nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Beleza? Beijão pra vocês.